Uma pipeta graduada é calibrada para medir diferentes volumes. Para se medir um determinado volume de solução, é necessário recorrer ao uso de uma pompete. Para isso, coloca-se a ponta da pipeta dentro de uma solução e a pompete na boca da pipeta, manuseando-se a pompete de maneira a aumentar o volume de solução dentro da pipeta. Quando o nível de solução se encontra acima da linha do volume pretendido, remove-se a pompete e coloca-se um dedo na boca da pipeta. O nível de solução diminui quando se permite a entrada de ar pela boca da pipeta. Levante ligeiramente o dedo para uma descida mais lenta da solução e remova o dedo da boca da pipeta para uma descida mais rápida da solução. Para parar o fluxo de solução, basta colocar novamente o dedo na boca da pipeta. Antes da utilização de uma pipeta, deve enchê-la com a solução que irá medir. Use a pompete para medir alguns mililitros de solução. Retire a pompete ao mesmo tempo que coloque o dedo na boca da pipeta. Coloque-a na horizontal e rode-a para garantir a passagem da solução por toda a superfície da pipeta. Deixe fazer a solução para um recipiente de restos, colocando a pipeta na vertical. Repita o mesmo processo mais uma vez. Coloque a solução a ser medida num gobelé, assegurando-se que o volume de solução é superior ao volume que pretende medir. Coloque a ponta da pipeta dentro da solução e use a pompete para fazer subir um excesso da solução. Remova a pompete e, com a ajuda do dedo, ajuste o nível de solução para o volume desejado. Limpe qualquer excesso de solução presente no exterior da pipeta. Toque com a ponta da pipeta na parede de uma atrás e remova o dedo da boca da pipeta para transferência completa da solução. Perfeito com a ponta da pipeta.